Gênesis capítulo 22 Gênesis capítulo 22 E havendo adorado, tornaremos a voz Tomou Abraão a lenha do holocausto e pula sobre Isaac, seu filho E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos Então falou Isaac a Abraão e seu pai e disse Meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho Assim caminharam ambos juntos Vieram ao lugar que Deus lhe dissera E edificou Abraão ali um altar E pôs em ordem a lenha E amarrou Isaac, seu filho E deitou-o sobre o altar e em cima da lenha E estendeu a mão E tomou o cutelo para emolar o seu filho Mas o anjo do Senhor lhe bradou Desde o céu e disse Abraão, Abraão E ele disse, eis-me aqui Então disse, não estenda tua mão sobre o moço e não lhe faças nada Porquanto agora sei que temos a Deus E não me negastes o seu único filho Então levantou-se Abraão seus olhos e olhou E eis um cordeiro detrás dele Travado pelas suas pontas no mato E foi Abraão Tomou o carneiro e ofereceu-lhe o holocausto O lugar de seu filho E chamou Abraão o nome daquele lugar O Senhor proverá Donde se diz até o dia de hoje No monte do Senhor se proverá Então o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez Desde os céus e disse Por mim mesmo jurei Diz o Senhor Porquanto fizeste esta ação E não me negastes o teu filho O teu único Porque deveras te abençoarei grandissimamente Multiplicarei a tua semente Como as estrelas do céu E como a areia que está na praia do mar E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos E em tua semente serão bendita todas as nações da terra Porquanto obedecestes a minha voz Então Abraão tomou o seu moço Levantaram e se foram juntos para Beceba E Abraão habitou em Beceba E sucedeu depois dessas coisas Que anunciaram Abraão dizendo Eis que também Milca Deu filhos a Naor teu irmão Us o seu primogênito E Bus seu irmão E Kemuel pai de Arão E Kezede E Azo E Pildas E Gidilaf E Betuel E Betuel gerou Rebeca Estes oito Deu Milca A Naor Irmão de Abrão E a sua concubina Cujo nome Era Reumá Lhe deu também Teba E Gã E Taz E Maacá Deu Milca Eus Sule Cujo nome V Tatu Duz